E vamos agora aí com os números, cada vez mais as contas estão valendo nesta reta final do Brasileirão. Marcelo Beckler chega com a Matemática em Campo. O Matemática em Campo dessa semana entra na polêmica do campeonato, mas não vamos discutir se houve ou não falta de Gil sobre Ronaldo. Mesmo que tenha havido pênalti, o Corinthians acabou beneficiado com a marcação de impedimentos contra o ataque do Cruzeiro. O lance reabre a discussão. O time centenário tem sido ou não ajudado pela arbitragem? Fizemos um levantamento com todos os jogos de Corinthians, Fluminense e Cruzeiro em que entendemos que houve erros de arbitragem a favor ou contra as equipes que disputam o título nacional. O clube de André Sanches e Ronaldo foi beneficiado, segundo as nossas contas, em nove rodadas. Atlético Paranaense duas vezes, Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro duas vezes, Vitória, Santos e Botafogo. Por outro lado, os sopradores de Apito prejudicaram o Corinthians quatro vezes no campeonato. Contra o Havaí, Atlético Paranaense, Guarani e também contra o Vasco. O vice-líder Fluminense sofreu pouco com a intervenção dos árbitros. Foi beneficiado duas vezes, com o Atlético Paranaense e o Grêmio, e foi prejudicado em outras duas, Ceará e Corinthians. No quesito erros de arbitragem, o Cruzeiro perdeu mais do que ganhou. Foi beneficiado em cinco jogos. Internacional duas vezes, Guarani, Ceará e Atlético. Mas teve motivos para reclamar seis vezes. Havaí, Grêmio duas vezes, Santos e Corinthians duas vezes. O Corinthians tem, por assim dizer, cinco jogos a seu favor. O Fluminense fica no empate e o Cruzeiro teve prejuízo de uma partida. Na próxima rodada, caso o Corinthians perca para o Vitória, o Fluminense empate e o Cruzeiro derrote o Vasco, todos vão ficar empatados com 63 pontos. Em um campeonato tão equilibrado, qualquer ponto faz a diferença e, consequentemente, a diferença entre os erros prós ou contras vindo dos árbitros pode decidir o campeão brasileiro. Deixando a arbitragem de lado e falando de coisa boa, coisa boa nesse campeonato atende pelo nome de Dorival Júnior. O técnico chegou no galo a 11 rodadas e conseguiu 18 pontos dos 33 que disputou. O aproveitamento dele é de 54% no Atlético. Tivesse Dorival no galo desde o início do campeonato e o rendimento fosse mantido, o galo seria quarto colocado com 57 pontos. No último sábado, Dorival e Atlético encontraram o ex-treinador da equipe, Wanderlei Luxemburgo, que deixou o galo com 21 pontos em 24 jogos. O aproveitamento era de 29%. Se Wanderlei seguisse no comando e com o mesmo desempenho, o Atlético teria hoje 30 pontos, com os dois pés na Série B. Wanderlei foi para o Flamengo e conseguiu 10 pontos em 8 partidas. No total, o treinador conseguiu 31 pontos em 32 jogos que disputou. O aproveitamento é de 33%. Melhor apenas que conseguiram o Goiás e o Lanterna já rebaixado, Grêmio Prudente. Ou seja, o Atlético que parece que vai se salvar é o do Dorival Júnior. E o Flamengo, que cai a cada rodada e já se sente ameaçado, tem a rubrica do péssimo ano de Wanderlei Luxemburgo. E na Série B, o final de semana pode ser perfeito para os mineiros. Se o Ipatinga vencer a portuguesa em São Paulo, pode sair da zona de rebaixamento. Para isso, ele precisa que o Nautico perca para o Vila Nova, em Recife, ou que o Guaratinguetá seja derrotado pelo Figueirense, em São Paulo. Se essa combinação acontecer, o Tigre deixa a zona de rebaixamento, onde está desde a primeira rodada, e ainda ajuda o América. Caso o Ipatinga vença o seu jogo, o Coelho pode empatar com o Esporte, que garante a quarta vaga para a Série A do ano que vem. O Matemática em Campo volta na semana que vem, e se você quiser saber os detalhes sobre o quadro de hoje, como por exemplo, em quais lances dos jogos que nós citamos, Corinthians, Fluminense e Cruzeiro, foram beneficiados ou prejudicados, entre em contato pelo e-mail que está na sua tela, e nós vamos enviar para você a relação de todo o material levantado. Até a próxima!